Luiz, e aí, um grande abraço. Como é que foram as férias? Deu pra curtir? Um grande abraço, um abraço a todos. Deu pra curtir, sim. Graças a Deus a gente pôde ficar com a família, regenerar, reestruturar. E agora é voltar 100% aí pro nosso novo objetivo. O futebol é assim, vocês subiram, foi uma grande festa, a torcida se envolveu. Mas na hora que começar a Copa Paulista, ninguém mais vai lembrar do Campeonato Paulista. E as cobranças serão outras. O elenco está preparado, até porque o comercial subiu o seu patamar. Fez uma campanha irretocável no Campeonato Paulista da Série A3. E quando você alcança mais, a torcida exige mais. Vocês estão preparados pra isso? A gente está preparado, está se preparando. A gente sabe que começou tudo do zero, né? A gente se apresentou na semana passada, o assunto já é isso, começou tudo do zero. O time que terminou o campeonato pode ser que não seja o mesmo time que inicie. Isso aí é a partida do Gustavo, ele vai fazer da melhor forma possível. E a gente está preparado. Sabe que a torcida vai cobrar a gente. Sabe do objetivo que a gente tem, não só na Copinha, mas na preparação da A2 também. E a gente está todo dia aí tentando melhorar pra estar firme e forte aí nos campeonatos. O grande objetivo do comercial era a Série A2, todavia ele vai passar pela Copa Paulista. Dá pra jogar uma competição separando da outra, que foi o grande objetivo do comercial? Dá pra jogar a Copa Paulista sem ter a cabeça na Série A2, Luiz? Dá pra jogar. A gente sabe que vai ser uma Copa Paulista difícil, que a gente vai ter que estar concentrado e focado no objetivo de ser campeão. Outros clubes têm se estruturado, têm contratado, têm melhorado as suas bases. E a gente tem que focar só na Copinha. A gente pensa, a partir do momento que terminar a Copinha aí, a gente vai pensar na A2 e fazer um novo planejamento aí pro Campeonato da A2. Fora o Come Fogo, que é um campeonato, dentro de qualquer campeonato, história do Come Fogo, da história, quem é o clube que vocês estão vendo como um sério candidato nessa disputa da Copa Paulista? A gente sabe que o Come Fogo é um campeonato à parte, né? Sabe da importância, sabe da relevância que tem aqui na cidade de Ribeirão Preto. E, além do Botafogo, a gente sabe que tem o Noroeste, né? Que foi o nosso último embate aí. Tem o Agostanta também, que sempre vem forte, a portuguesa. E que eles possam entender também e confiar que o comercial também vem forte aí pra bater de frente. Tá bom. Alguns reforços estão chegando. É até engraçado, porque agora você vai ter dois Romários. Se os dois jogarem junto, a hora que você gritar Romário, como é que vai ser? A gente tá nesse embaixo também nos treinos aí. Às vezes chamam um de Roma, outro de Romário, Romarinho. A gente tentou impor o Jonathan, que é o nome do que chegou agora, mas ele não gosta. Então, a gente vai ter que conciliar esses dois nomes aí. Qual é a vantagem de você começar uma competição com a base de um time vencedor na competição anterior? É importante, é muito importante. A gente fez isso na Copinha, né? Na Copinha passada, a gente conseguiu manter uma base, a gente conseguiu manter uma espinha dorsal ali. E na A3 deu certo, né? Que dê certo também agora na A2, né? Nessa Copinha. E que a gente possa conseguir fazer uma boa Copinha pra segurar também os jogadores pra A2. Tá bom, Luiz. Ainda sobre o torcedor do comercial, que vive essa grande expectativa da Copinha. Você já falou do Come Fogo. Você já jogou clássico? Já, joguei na Copinha, né? Joguei na última Copinha. Os dois Come Fogo a gente empatou. E a gente sabe que é diferente. Ainda mais agora com a torcida, né? No ano passado não tinha torcida. Eles até conseguiram fazer nossa recepção no Come Fogo em casa. Mas a gente sabe que a nossa torcida é diferente e faz a diferença nos jogos mais decisivos que a gente precisa. Luiz, você está em três competições. Você disputou o Campeonato Paulista na Série A3 esse ano. Vem aí a Copa Paulista, que é uma outra competição com características diferentes. E vem aí uma Série A2. Havia um tempo que a Série A2 era meio baba do boi. Hoje não é mais. Os times estão extremamente profissionais. É uma competição que está realmente acima, na minha opinião, muito acima da Série A3. Como é que vai ser para você jogar essa Série A2 uma competição que exige de qualquer time de futebol? Que a Série A2 ficou muito acima da Série A3. Você concorda? Concordo, concordo. Já joguei duas vezes. Tive o privilégio de participar duas vezes em outros clubes da Série A2. E é um campeonato atípico. Todos os times são praticamente iguais. Tecnicamente, fisicamente. E é um campeonato que a gente tem que saber jogar. Não é, teoricamente, a gente falar, campeonato difícil, campeonato fácil. É jogar o campeonato e entender como que é. E saber que a gente tem que, de qualquer forma, entrando no início, ao final, a gente tem que buscar a vitória. Tá bom. Uma última pergunta. Para começar, o Campeonato Paulista, o comercial acabou perdendo para o Sertãozinho, que vai ser de novo o primeiro adversário do comercial numa competição. Mas era começo de ano. As férias do final de ano, elas são mais longas. O comercial demorou um pouquinho para engrenar no Campeonato Paulista da Série A3. Vocês já disputaram a Série A3. As férias foram um pouquinho mais curtas. Você entende que, já dentro da própria temporada, com um pouquinho menos de férias, é possível esperar um pouco mais do comercial no primeiro jogo, quando comparado com o primeiro do Campeonato Paulista? Com certeza. No primeiro jogo da A3, o Sertãozinho meio que serviu como um start para a gente, né? Para a gente virar a cabeça e falar assim, não é dessa forma, a gente tem que fazer diferente. Aí, já no segundo jogo, a gente conseguiu fazer melhor e, gradativamente, a gente foi crescendo no Campeonato. Serviu como exemplo, né? A gente começa agora contra o Sertãozinho novamente, e que a gente possa relembrar que a gente passou naquele primeiro jogo para não cometer os mesmos erros. Abraço, boa sorte nessa Copa Paulista, Luiz. Abraço, abraço a todos e que, mais uma vez, convoca a torcida para a gente aí, que vocês são de suma importância para o nosso comercial. E aí, ó. E aí, ó.